Oi gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni. Vamos fazer uma questão da UCS de 2020 no ano da pandemia. Então vamos lá. Até o início da década de 1960 os químicos acreditavam que os gases nobres eram inérgicos e aí eles fizeram uma reação e obtiveram o tetrafluoreto de xenônio. Eu tô pulando isso aqui porque é o que a UCS vai fazer contigo. Eu tenho tanta coisa para te falar com relação ao tetrafluoreto de xenônio que a gente não vai perder tempo lendo o texto e a figura também. Aqui ela não vai servir para nada. Então sobre o tetrafluoreto de xenônio é correto afirmar o quê? Ele vai pedir, perguntar coisas sobre geometria, sobre momento de polar nulo, sobre ligações, elétrons. Então vamos direto à parte que importa. Essa aqui é a tabela que contém todas as geometrias do mundo inteiro. Então caso você não tenha visto ela nunca na sua vida, ela não existe em português, nenhum livro de português até hoje eu encontrei essa geometria, essa tabela de geometrias. Quer dizer o seguinte, o número de pais de elétrons, quando for dois, a geometria vai ser linear porque não tem uma outra maneira de repelir os elétrons que não seja fazendo esse ângulo aqui de 180 graus, né? Da mesma maneira, se eu tiver três pares de elétrons, aí não importa se for três ligações ou se for duas ligações e um pai de elétron não ligante que está sobrando no átomo central. Então esses x aqui são as ligações com outros átomos, né? E essas bolinhas que aparecem aqui são os pares de elétrons que não fazem parte das ligações. Então essa geometria tetraédrica, se a gente tapar aqui esse x, trocar o x por um pai de elétrons, né? Da geometria piramidal. Se a gente tirar dois x daqui, sempre vai dar uma angular. Então assim a gente vai deduzindo as geometrias, né? A gente vai ter que deduzir essa geometria do tetrafluoreto de xenônio, que, pela lógica do nome, é xenônio com quatro ligações com o flúor. Então tem quatro flúor. Como o xenônio é um gás nobre, né? Esse átomo central de xenônio, ele está no grupo 18. Então ele tem oito elétrons de valência, são oito elétrons na última camada. Por isso que geralmente os gases nobres não fazem ligações. Porém, se ele usar quatro elétrons para fazer ligação com o flúor, né? Então é isso que eu gostaria que tu imaginasse, né? O xenônio, ele já tem os oito elétrons. Como ele já tem oito elétrons, ele vai usar quatro elétrons desses oito elétrons que ele tem para fazer quatro ligações. Então, porque o flúor, ele só tem sete elétrons, né? Ele precisa fazer uma ligação para ficar estável, então, para atingir a regra do octeto. Então o flúor, ele faz uma ligação. Então, ao fazer uma ligação, né? O xenônio usou quatro elétrons que ele tinha e vai sobrar aqui dois pares. Então algumas geometrias são impossíveis, né? Por exemplo, não tem como isso aqui te chamar de linear, de trigonal, de tetraédrica. Então, eu tenho que ter quatro ligações. A tetraédrica só tem quatro ligações, né? Não tem pares de elétrons sobrando. A gangorra aqui, ela tem quatro ligações e tem um pares de elétrons sobrando. Agora, dá uma olhada aqui na quadrada do planar, né? Ela tem quatro ligações e tem dois pares de elétrons sobrando, dois pares de elétrons não ligantes. Então, esses quatro elétrons que não fizeram a ligação sempre vão estar em pares, tá? Isso é importante a gente entender, que a geometria é baseada na repulsão dos pares de elétrons, né? E por isso que o xenônio vai ficar desse jeito aqui, na forma de quadrada planar. Tranquilo? Ó, agora para falar sobre o momento dipolar, né? De onde é que sai esse nome momento dipolar? Ele é simplesmente o nome do vetor. E quando a gente somar os vetores, se der zero é a molécula apolar, se não der zero é a molécula polar. Só que o nome do vetor é momento dipolar. Então, é um jeito mais chique de te perguntar se a molécula é apolar. O que eu posso falar em vez de falar molécula apolar? Eu digo momento dipolar resultante igual a zero, momento dipolar nulo. Se ela tiver um momento dipolar resultante diferente de zero, é um jeito chique de falar que a molécula é polar. Bom, sabendo disso, né? A gente sabe que o vetor tem três propriedades, que é o sentido, que vai apontar para o mais relato negativo. No caso da nossa relato negatividade ali, vai apontar para o flúor, né? Porque o flúor é mais relato negativo que o xenônio. Quando não aparece nessa linha aqui, tá? Outros átomos. O xenônio está sempre depois do hidrogênio, assim como outros átomos que não aparecem aqui. Mas essa aqui é a diferença de lato negatividade, tá? O flúor é mais relato negativo. Então, o tamanho do vetor, né? Que é o módulo, é dado por essa frase aqui, tá? Que é, fui ontem no clube Brasil e só comi pizza hut. Então, os vetores vão apontar sempre para o mais relato negativo. E o tamanho do vetor vai ser dado pela distância entre eles nessa linha aqui, nessa frase. E onde é que eu coloco o vetor, né? Se ele vai ser, por exemplo, vertical ou horizontal, vai ser literalmente na ligação. Bom, agora, se eu tiver moléculas que os vetores se anulam, ó, repara que eu só coloquei aqui apontando para o oxigênio e troquei a ligação pelos vetores, né? Se os vetores se anulam, a molécula é apolar. Se não se anulam, a molécula é polar. Então, se a gente for analisar o tetrafluoreto de xenônio, ó, eu já sei que a geometria dele é quadrática, né? É um quadrado planar. Só que os vetores, tu tinha que enxergar que esse vetor aqui apontando para o flúor vai anular esse vetor aqui. E esse vetor aqui apontando para o outro flúor também anula esse vetor aqui. E, no total, ela vai ter um vetor momento de polar resultante nulo. Ou, em outras palavras, a molécula é apolar. Bom, vamos voltar para a questão agora. Sabendo da geometria e sabendo que é uma molécula quadrada planar com um vetor momento de polar nulo, né? Letra A diz o seguinte, que apresenta geometria linear. Não, né, gente? É quadrado planar. Apresenta momento de polar nulo. Sim, essa molécula, os vetores se anulam, e por isso que a gente pode dizer que é uma molécula apolar. Então, quem sabe no próximo vestibular pode aparecer essa palavrinha, em vez da expressão mais chique aqui, né? Tem quatro pares de elétrons não ligantes ao redor do átomo central. Não, são quatro elétrons, né? Mas são, na verdade, dois pares. Um par, dois pares. Então, está errado isso. Apresenta quatro ligações covalentes dativas. Não, ligação dativa é quando tem a doação de um par, né, para outro átomo. Aqui foi literalmente um elétron de cada, tá? Então, não é ligação covalente dativa. E letra E. Possui átomo central com número de oxidação igual a mais dois. Também não. A UCS não gosta muito de NOX, tá? Então, a gente não vai focar nisso, não. Mas é legal saber que o flúor é mais eletronegativo. Ele atrai o elétron, então vai ficar menos quatro. E aí, o xenônio vai ficar mais quatro. E o total aqui vai dar zero. Tranquilo? Bom, então não fecha a letra E. E temos apenas a letra B como resposta. Bom, gente, espero que vocês tenham entendido aí essa resolução. Se quiserem mais resoluções ou um material incrível, basta procurar aqui na descrição desse vídeo, tá? Que tem o studybook Química na UCS te esperando, que vai te fazer gabaritar Química na UCS. Bons estudos, forte abraço. Tchau!